Prezados alunos e alunas, queremos parabenizá-los pelo ingresso no curso de complementação pedagógica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Piuma. Sou Cláudia da Silva Ferreira, professora de História e atual diretor-geral do Campus Piuma. Nosso campus está fazendo sete anos de desafios e conquistas junto ao Instituto Federal do Espírito Santo. Ofertamos atualmente cursos técnicos em pesca, aquicultura, ambos ofertados de forma integrada ao ensino médio e o curso de bacharelado em engenharia de pesca. Curso esse, avaliado em 2017 pelo MEC com nota 4. Além dos mencionados, nosso campus também oferta cursos de curta duração, como é o caso do curso de pescador profissional pactuado com a Marinha do Brasil, auxiliando na qualificação de mão de obra regional. O Instituto Federal possui na sua trajetória uma missão tripla, trabalhar o ensino, a pesquisa e a extensão. Assim, nosso campus apresenta hoje inúmeros projetos de pesquisa, bem como uma atuação sólida nos núcleos de arte e cultura, educação ambiental, de atendimento a pessoas com necessidades especiais e projetos esportivos. Um importante passo para alargar nossos horizontes formativos oferecidos neste campus foi trazer uma primeira oferta do curso de complementação pedagógica realizado no ano de 2014. Aproveito para parabenizar a eficiência de uma equipe que esteve à frente deste projeto de sucesso, que nos possibilitou novamente submeter a proposta e obter a aprovação junto a CAPES para abertura de uma nova turma, fato esse que contribuirá para melhorar a qualificação de vários professores, agora estudantes do IFES. Professores que, embora não sejam formados na modalidade de licenciatura, já atuam ou já atuaram no ensino, conhecendo as suas alegrias, dificuldades dessa atividade. O curso contribuirá também para qualificar e habilitar aqueles profissionais que nutrem o desejo de tornarem-se professores. Sem dúvida, a educação na modalidade à distância constitui uma importante ferramenta de democratização de oportunidades educativas. Vocês agora terão a oportunidade de protagonizar histórias de sucesso possibilitadas por essa metodologia inovadora de ensino. O Instituto Federal do Espírito Santo tem como objetivo estratégico para o desenvolvimento regional contribuir para a melhoria da qualidade da educação brasileira. Nada melhor que trabalharmos juntos na formação de professores, agentes das frentes de batalha, nessa missão de democratizar o ensino. Nesse sentido, o Campus Piuma vai oportunizar a habilitação de professores na área de português, matemática, física, química e biologia. Através da oferta do curso de complementação pedagógica na modalidade à distância, buscamos o acesso e a expansão do ensino nos polos de Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Tapemirim, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Piuma, Santa Tereza e Vitória. Outro importante benefício dos cursos à distância é possibilitar que os estudantes realizem suas atividades acadêmicas em horários diversos, podendo conciliar os estudos com as atividades profissionais a qualquer tempo. Desejamos sucesso nos estudos e alertamos para o fato de que o bom êxito dependerá muito da sua dedicação, comprometimento e o empenho de cada um de vocês. O início poderá ser difícil para alguns, especialmente para aqueles que nunca tiveram a experiência com essa modalidade de ensino. Entretanto, vocês terão apoio dos tutores presenciais, aqueles que ficam no polo ao lado de vocês, dos tutores à distância e dos professores de cada disciplina. Aos poucos, as dificuldades diminuirão. Sejam persistentes e aproveitem essa oportunidade conquistada. Sejam muito bem-vindos ao Campus Piuma.